Em São João Evangelista, a PM prendeu dois homens por resistirem a uma abordagem policial. E o detalhe, um deles fugiu em alta velocidade, passando por duas movimentadas ruas por pedestres. A informação de que o suspeito é da cidade de Guanhães e foi entregar drogas. Ao perceber a presença da polícia militar, os autores resistiram à ação e aceleraram pela região central. O veículo veio a capotar e o motorista foi preso em flagrante. O passageiro correu, foi perseguido e preso. No carro foi encontrado uma sacola com 252 pinos de pasta base de cocaína, três tabletes de maconha e três pedras de crack. A dupla foi encaminhada à delegacia de polícia civil da cidade de Guanhães.